Tem gente que briga, briga comigo, ó, mas podia estar lá fora com os outros bichos, com todos os tipos de bichos, tá onde? Guto, o Christian me traiu, eu tô muito mal. Eu quero cavar um buraco bem fundo e me enterrar. Bom, pessoal, como vocês viram aí, a Angelina tá sofrendo, então... Quer sair logo daqui, então vamos pegar a estrada aí e vamos tirá-la daqui, né? Que em coração pertido ninguém merece ficar no mesmo lugar que a pessoa, né? Então, simbora. Corre, Guto, vamos embora logo desse lugar, eu não aguento mais ficar aqui. Bom, aguenta aí, que eu só vou despedir do pessoal aqui. Anda logo, Guto, senão eu vou morrer, eu não tenho mais coração. Ih, mané, morrer, você tá doida? Isso aí é só um coração partido, logo que vai curar. Eu não quero saber de ninguém nunca mais na minha vida. Não, eles vão na praia, vocês vão achar outros namorados, simbora. Tchau, meu amor. Fala comigo que eu estou indo embora. Não, não. Ai, pra mim parece um sonho, parece mentira. Não, mas só pra dar uma voltinha, eu vou passar lá em casa de novo, fazer um tchau pra você. Tchau, Murilão. Não vai, não. Vai ficar com saudade do tio? Vou. Mais a broda aí. Não tá mais. Já que eu volto, eu vou dar só uma voltinha. Então vamos lá, despedir do paizão aqui também. Tchau, paizão. Na volta, eu passo lá pra nós fazer uma pescarinha, tá bom? Com Deus também. Então, gente, simbora. Bombosa toda equipadinha. Toda, tudo fechadinho, tudo no lugar. Ali é meu equipamento de voo, não consigo dar jeito naquilo. Mas eu vou lá na casa do meu professor e a gente vai fazer alguma coisa pra melhorar aquilo ali. Tá? Sem pressa. Jô, tchau. Jô. Jô, tchau. Eu vou passar por cima, Jô. Olha ele ali te traindo com a outra. Tu vai, cabelo. Tchau, broxa. Tranquila. A gente vai superar isso, Jô. Bom, tô abrindo a porteira aqui e eu não falei pra vocês aonde eu tô indo. Gente, a gente tá indo pra Conceição dos Ouros, que é a cidade do meu professor lá de voo. Que é, eu quero passar lá pra gente dar uma revisão no meu equipamento de voo. Fazer um vídeo falando tudo do esporte pra vocês, tá? Então, a seguir aí vai vir um vídeo sobre o esporte, como iniciar aí o curso. Aí, a porteira cortou. Tá bom? Aí, depois de lá, a gente vai sentir do rir, mas vai passar em casa de novo, porque a gente tá na direção oposta. Eu saio dali de casa, gente. Minha mãe começa a chorar, cara. Aí, ela chora, corta meu coração, sabe? Mas aí, eu não vou viajar, sabe? Ô, mas que caramba de cerca. Pera aí. Então, corta o coração. A despedida é uma coisa tão difícil, né? Mas, vamos viajar um pouquinho, depois a gente volta pra casa. Então, a gente tá indo pra lá. E de lá, a gente passa o sentido do caso e vai pro Rio de Janeiro. Pessoal, eu recebi mais de 30 mensagens, gente. Desocupando apartamento pra mim, arrumando lugar pra mim ficar. Querendo me conhecer, falando que eu posso ficar na casa deles. Vocês, né? No caso. Gente, muito obrigado. De verdade. De coração. Eu não tenho palavras pra escrever esse sentimento de carinho que vocês têm comigo. É um sentir amado, sabe? Mas, é... Gente, eu não sei nem o que eu vou almoçar hoje. Então, eu não sei onde eu vou ficar no Rio. Não sei que dia eu vou chegar. Tudo no meu tempo. Eu sou um viajante que não programa nada. Então, mas vou chegar aí. Vou dar um jeito de entrar em contato com vocês. marcar um lugar pra gente se ver, tá bom? Mas não sei o dia. E tamo indo. Se embora. Foi, Angelina. Abre essa porta. Eu quero pular. Eu quero morrer. Que mané pular, gente. Pelo amor de Deus. Tá louca? Bata essa boca. Bom, gente. Andamos aí 10 quilômetros do sítio da minha irmã até Cachoeira de Minas pela Estrada de Terra. Agora saímos no asfalto. E estamos chegando aqui, acho que 20 quilômetros até Conceição dos Ouro, que é o nosso destino. Pertinho. Mas queria falar pra vocês que, pessoal, a emoção de estar na estrada toda vez baixa. Aquele sentimento de liberdade, sabe? Que é o mais gostoso da viagem. É isso, cara. Eu sei pra onde eu tô indo. Então, esse sentimento não é tão forte. Mas quando você tá caindo na estrada sem saber qual o próximo destino, onde vai parar, é uma sensação muito gostosa de liberdade. De ser livre, cara. É muito chão. Pelo amor de Deus, viu? Acabou de passar uma moto aqui. Fez um barulho aqui. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. A moto passou correndo aqui, ó. Tá lá na frente. Soltou a pedra aqui no meu vidro. Não acredito que trincou meu vidro, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Não tem dinheiro pra trocar isso aqui, não. Viajar sim agora. Puxa vida. Mas vida na estrada é isso aí, gente. A gente está propício a todos os tipos de acontecimentos. Muitos acham que isso aqui é uma vida dos sonhos, que não tem problema, não vai acontecer nada. Você só mil maravilhas, igual filme. Não tem isso não, pessoal. Aqui é vida normal. Acabou de trincar aqui o para-brisa. Mas é isso aí, vida que segue. Tem que ser forte, superar as adversidades aí que acontecem. Porque aqui, meu, ó. Já caiu o colchão aqui, tá vendo? É isso aí o dia inteiro. Não vai achando que aqui passa calor. As coisas caem. Tem que achar lugar pra tomar banho. Ele fica sem energia. Mas é... Igual te falei, liberdade, gratificante. É bom demais, entendeu? Vamos continuar. Vamos continuar, gente. A Angelina acabou dormindo aí. Tá tirando o cochilo, né? É bom dormir. E a gente tá chegando aqui na casa do meu professor de voo. E eu vou mostrar pra vocês o que ele tem ali também. Só que é uma descidona aqui na casa dele. Eu tinha esquecido. Não sei se eu vou conseguir subir com a Kombi depois. Olha aqui, estamos chegando. Já liguei pra ele deixar o portão aberto. No vídeo não parece, mas é bem íngreme aqui. A Kombi é pesadona, né? Mas vamos descer lá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom pessoal, acabamos de chegar aqui então em Conceição dos Ouro, na casa do meu professor de voo, Romero. Grande Romero. E aí, Gutão, beleza? Beleza? Chique mesmo? Ficou famoso, hein? Não veio mais na casa dos amigos. Famoso nada, que isso. Faz mais de um ano que você não veio aqui. Faz, né? Faz. Tava viajando muito. Então tá bom. Gente, o Romero, além de... Foi meu professor de voo e é um grande amigo hoje. Grande homem aí. E vou passar um dia aqui com ele. E vou mostrar aqui a casinha dele pra vocês que ele tá construindo. A primeira? Não, é a oitava. A oitava já. O Romero já teve tudo que é tipo de casa, motorhome que vocês imaginam. Vamos mostrar aqui pra vocês. Então vai, Romero. Começa a mostrar o que você tem aí agora. Você tá com micro-ônibus. Tô com micro-ônibus agora. Já tive cinco Kombis. Olha só, gente. É... Um 364, um 371. Agora você quis mais espaço um pouquinho, né? Agora... Não, não é espaço assim. Eu queria um pouquinho menor. Sim. Com mais espaço. Não sei se dá pra se entender. Mais compacto. Com certeza. Não é todo lugar que um ônibus vai, né? O micro-ônibus já é mais acessível. É um micro-ônibus em qualquer lugar, mas é pequeno. É pequeno, né, cara? Um ônibus grandão, cabe bastante coisa, mas é muito exagerado. Então eu achei esse daqui com tamanho legal, sete metros. Show de bola. Vamos entrar pra ver? Vamos lá, vamos lá. Gente, o Romero começou agora a construir. E o mais interessante de tudo, pessoal, é o que ele tá fazendo aqui com toda a madeira é de demolição, né, Romero? É. Aí são pallets, olha, que ele consegue nas empresas. A única tábua que sobrou do outro... É, foi essa aqui que é a única comprada. Mas olha que interessante. Aqui vai vir uma mesa no centro, né? Deixa eu voltar aqui a câmera, que fica melhor. Aqui vai ser uma mesa... Olha esses baús aqui, que gigante, ó. Olha aqui. Que legal, cara. E aqui vai formar uma cama. A mesa, a hora que estiver aqui, vai abaixar. Tem o espaço de uma cama de solteiro aqui, ó. Muito interessante, né? E aqui ele começou a fazer os armários, né, Romero? É, agora eu vou fazer a tampinha, vou tampar, vou fazer o moldecedorzinho, tudo aqui. Termário aqui desse lado também, olha. Aqui a porta tempero. Olha, tudo ele fazendo com madeirinha. Tudo essas madeirinhas aqui que... E aí, Romero, aqui vai ser a cozinha? Então, aqui vai ser o fogão aqui. Olha lá, o fogão ele já deixou espaço, vai ser um fogão... Eu não quero colocar um fogão de duas bocas, porque eu vou... Cooktop, né? Eu vou optar por um fogão... Normal. Normal, porque a mulher gosta de fazer um bolinho. Passar um bolo, né? Eu queria um forminho. Show de bola. Fazer um pãozinho de queijo. Bem estratégico aí também, bem perto da porta, janela, tá vendo? A ventilação, né? Aqui o armário também, ó. É com madeira de construção, tá vendo? Aquelas madeiras que a gente usa em ilusão. Eu lixei, né? Igual aqui. Tudo lixadinho, gente, ó. Vai ser toda a bancada pra você trabalhar, né? É, aqui eu ainda vou fazer o acabamento. Sim. Vou tampar esses buraquinhos aqui. E vou passar uma... Resina. Uma resina. Vou passar um acrílico aí, que é aquele que você quer colocar aqui. Você derrubar água, não acontece nada. Gostei disso aqui. Se que der, eu já fiz o trem desse aí na minha Kombi, hein? Isso aqui já é sua. E eu copiei lá. Lá, vira a própria tábua ali, pessoal. Olha aí que legal. Alguma coisa que tiver aqui. E a tábua de carne, né? E a tábua de carne. E aqui vai... Olha quanto. Gavetinhas, armário. Aqui é gaveta. Gaveta. Aqui é armário. E armário aqui, talvez, que eu coloque o bujão de graça. Ou se não, eu vou optar pra colocar lá atrás. E uma coisa, outra coisa interessante também vai ser o banheiro deles, gente. Também foi reaproveitado. Olha essa chapa aqui de fibra aqui, fazendo box, né? Isso daqui é uma empresa de localiza, de... É localiza mesmo. Sim. Não vou falar o nome já. Locadora de carro que tem aquelas casinhas todas minhas feitas de fibra. Sim. E aí o cara, lógico, corta tudo e joga fora. Eu achei isso daqui. Olha que legal, pessoal. Dá pra fazer o box certo. E agora eu vou cortar aqui pra ela diminuir. Na hora que eu subir a parede, eu faço o furo e faço a instalação. Show de bola. Aí agora aqui vai ser a parte do quarto dele também. Olha lá, gente. Toda madeirinha reciclada, parafusadinha. Fica muito bonitinho. Isso aqui, Guto, é uma cama box. Que a minha irmã ia jogar fora. Você pegou. Eu peguei. Aí eu posso tirar essas madeirinhas aqui. Reaproveitar a cama. Eu coloquei aqui só pra me ter uma ideia... Do tamanho. De como que vai ficar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer umas divisórias aqui dentro. E na hora que eu levantar aqui... Olha que legal. Aquela parte que a gente fosse pôr a cama, vai levantar e vai ter... Acesso aos baús, né? Eu posso colocar cobertor, roupa... Enfim. Às vezes a gente acha... Ah, não tenho dinheiro pra construir. Mas olha aí. Com madeira de demolição, fazendo a casinha deles. E fica uma pegada muito legal, muito rústico. Assim, meio retrô, né? Você que acha aí que não tem dinheiro pra investir. Olha, todo feito aí com madeira reciclada. Madeira aproveitada aí. Que você vai em empresas aí. Joga um palco de fora. Você consegue pegar e fazer. E vamos continuar aqui o projeto. Show de bola, então, Romerim. Ficou muito top. Vou ver se eu dou uma mão pra ele aqui um dia. Não posso ficar muito. A única coisa que vai ficar aqui, ó, fechado, é essa parte aqui onde é a banheira. Então aqui vai vir uma parede até aqui. O restante vai ficar tudo aberto. Então vai ter uma área muito ampla. Igual eu escolhi na Cope. Sem parede, sem divisório, sem compridão aqui. Dá pra jogar bola. E o ônibus lá na frente, ele tinha uma cabine, né? Ele era cabinado. Eu já tirei tudo pra me fazer a cortina lá na frente. Então quando eu tiver parado com ele, usando ele, eu só vou fechar a cortina e esse espaço aqui vai... E isso é o mais gostoso, gente. Às vezes a gente quer periquitar tanto o negócio, deixar muito complexo e depois fica apertado. Duas pessoas se batem cabeça dentro de um micro-ônibus que eu já vi. Esse aqui é o espaço aqui. Não, tá gigante o corredor. Muito legal, muito bem planejado mesmo, Romerim. Top demais. Simples, simples e objetivos. Gente, viram que top? Eu ainda vou ter um micro-ônibus. Vem que vem, se Deus quiser ir. Vou viajar mais um pouquinho com a Kombi. E eu quero chegar no micro-ônibus. Esse que eu posso levar meia dúzia de galinha, família da Angelina. Posso levar... Ah, dois cachorrinhos, hein? E vai dois cachorros. Romero leva dois cachorros. Dois cachorrinhos. A brisa. Um voador sempre tem coisas de voar, né? Parapente. Esse é o batoque, ó. Esse é o batoque. Tem três anos. O batoque, pra quem não sabe, é o comando que a gente dá do parapente. E ela é a brisa. Um aninho só. Show de bola. E aqui também tem uma coisa muito interessante. Que ela não quis aparecer, mas eu vou catar ela. Olha, ela não tá aqui? Olha o ateliê da Keyler, que é a mulher do Romero. Olha as coisas que ela faz, gente. Tudo... Como é que é essa técnica mesmo aqui? Esses mandalas? Tem muito... Tadá! Tava querendo aparecer. Tava querendo minha bagunça, né? Mostra as pedras pra ele. Gente, olha isso. Que dica legal pra se manter na estrada ali. Olha lá o que ela tá fazendo. Não. Que trabalho incrível. Olha esses mandalas, pessoal. Ó, na descrição do vídeo aí tem o contato dela, tá? Se vocês querem encomendar aí, ó. Pra presentear alguém. Olha aquelas pedras ali, ó. Com velhinha. Ela tá latindo. Muito legal, Keylerinha. Depois eu mostro mais. Gente, olha aqui como eu fui bem recebido aqui. Olha esse almocinho, ó. O que você quer falar, Romero? Vou falar pra você que é o seguinte. Fui lá no mercado, procurei... O maior sacrifício pra achar. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Eu amo isso aqui, mas... Olha o carinho, aquele fez com o maior carinho. Mas eu não como. Vocês me desculpem. Mas olha o que eu gosto ali. Um ovinho frito. Filé de frango. Olha que filé de frango empanadinho, gente. Olha que coisa mais linda, mas eu... Por que você não come, Gota? Por causa dos bichinhos. Mas olha aí, saladinha, arroz, feijão. Tá maravilhoso. O ovinho frito. Chora, Paulo? Vamos lá. Bom, depois desse almoço maravilhoso... Obrigado, Romero, pelo almoço. A gente tá indo numa cidade vizinha aqui ver o motorhome do nosso amigo Grilo aqui também, que ele tá fazendo uma... É diferente. O motorhome dele é tipo um trailerzinho, mas é muito animal. E vamos lá mostrar pra vocês. Então, saiam daí. A gente tá andando aqui numa caminhonete aqui. É uma Hilux antiga, né? 97, Grilo? É, 97. 97 o ano dela. E eu nunca vi isso aqui num carro. Ela já tem em sete lugares. E olha ali. Caralho, tem vidro elétrico lá atrás, mano. Que loucura, cara. Já viram isso? Olha lá, vidro elétrico. Lá no... Para-brisa, não, ué? Como é que chama lá? Lá atrás? Não, lá atrás. Tem um nome também, tem? É lá no para-brisa, tá? Na tampa do porta-malas. Na tampa do porta-malas. Que da hora, mano. Olha ali, ó. Dá pra fazer um motorhome aqui, cara. Dá, lá. Dá. Vamos continuar aí o passeio. Aqui, vamos ver esse motorhome aí. O cara quer a minha consultoria, né? Vai sair barata não, viu? Tá falando com um youtuber aqui, famoso agora. Né, Romero? É verdade. Põe o preço aí, Romero. Primeiro você tem que dar um mergulho. É. Já faz um churrasco pra nós aí, no mínimo. Ó, né? Bonito aqui. Ó, que esse cara que mostrou na casa dos outros sem perguntar. Vamos ver. Cadê o negócio? Dá lá, vai sim. Ó, tem galinha aqui também, hein? Da hora. Coloca ali o negócio ali, que show. Ó, velho, só puxa o portão aí, olha aqui. Olha lá os galizazinhos. Ah, tá tudo lá. Olha aqui, gente. Que da hora, ó. Isso aqui é uma... Tipo uma towner, né, Grilo? É. Só que ela tá num chassi, tipo... Olha lá, o chassidinho com engate. Você engata no seu carro, ó. E você puxa ela. E o Grilo montou uma casinha lá dentro. O Grilo também voa. É piloto também. É, voa mais ou menos, mas voa. Olha que legal, vamos ver, vamos ver. Muito caralho. Entrando aqui, ó. Ó, é a cama, já é a cama fixa. É mais a que precisa dormir, gente. Aqui é só a parte do quarto mesmo, ó. Camona boa de casal aqui. Ele colocou climatizador. Tem som. Olha a TVzinha, umas 25 polegadas. Não, acho que é 20. Não, é mais... É. Mas olha só, os guarda-roupas. Penteadeirinha pra pôr o som, tomada. Olha que legal. Dentro de uma taula, né, pessoal? Olha. Aí tem a cozinha também, né, Grilo? Cozinha aqui atrás, ó. Ela é mais... Olha só, abre uma tampa que você nem precisa de todo. Que a própria tampa... Não vai abrir, porque tá pegando a tela aqui. Mas olha aí. Essa geladeira foi aquela que eu vendi pra você, né? Essa geladeira eu tinha antes, eu vendi pra ele. Olha só que legal. O fogãozinho vem pra fora. O que mais? Aguinha. Tá desligado? Olha só, gente. Aí tem a pia. Uma pia boa. Dá pra você cortar as coisinhas aqui, ó. Você tá cozinhando. O que eu fiz aqui, ó? Você tá com a namoradinha. Você quer tomar uma cerveja lá de dentro. Ó, lá de dentro. Você não precisa abrir a tampa, gente. Lá de dentro você consegue pegar uma cerveja à noite. Olha só que legal. É muito inteligente. Tá cozinhando, quer ver uma TV. Tá lá. Da hora. Aí a namoradinha tá ali também. Daqui cozinhando e assistindo TV, né? Não, mas tá muito chique, gente. É um projetinho pequenininho e compacto e funcional, cara. Achei demais você cozinhando ali, assistindo TV. Lá de dentro pegar também aqui na geladeira. Vou mandar pra você tomar. Maneiro. E o que você quer minha consultoria aqui? Não, aqui é o seguinte, ó. Ah, agora vai entrar aqui. MacGyver, né, pessoal? Eu preciso colocar panela, as coisas aqui, pra não cair, porque até agora eu não descobri ainda. Entendi. É, tudo é adaptação, né? Não existe nada feito pra isso, né? Quer bolar um armário ali, então? Aí, gente, o Grilo também colocou um sonzinho aqui, ó. Tem dois alto-falantes, então um som legal. Aperta play aí. Tá no máximo? Olha aí, ó. Sonzinho muito legal aqui. Aí você chega aqui atrás, ó. Ó, Grilo. Bom som aí, cara. Tem aqui também, ó. Olha só, tá cozinhando o sonzinho. Agora já tá tudo funcionando, ó. Tem que abrir a água lá. Só abrir aqui. Fogãozinho. Ó, que legal, gente. Ainda sonzeira rolando, hein? Da hora. Ó, aí, sua casinha, Grilo. Fala quem que te inspirou aí. Pode falar, fala aí. Ah, tá legal. Vai, deixa a minha bola aí, caralho. Gente, olha que legal essa frase. Ser livre é ter asas e voar pra bem longe de tudo que te torna preso. Já chegamos aqui novamente. Acabamos de tomar um cafezinho. Espero que tenham gostado dessas aventuras de hoje. Se gostaram, hein? Se inscreva aí. Deixa aquele like, hein? Então, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E... Chorba! 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 Chorba!